Música Mas a chuva caiu no café entre as coisas e no ar Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhos no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhos no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhos no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhos no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhos no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhos no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhos no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhos no mesmo lugar Olho para a chuva que na festa está Nééé, não vejo o meu adoro Nesta chuva e nada que não vai parar Pra aliviar a minha Eu sei que devo a mão pra levar longe No ano a chuva que ainda é A gente não faltou pra ela pra acordar E meu coração se partiu Junto atrás do meu pezinho Eu tô expressivo de carinho E não diga ela pra não me deixar me encher assim O vício dos filhos da carinho Só me deixa vir em lá Tomar a fiel ou fiel É esperá igual O verão que eles vão chorar Tchau.